Neste novo projeto lançado pela Madeira Rural, que é o madeiraoutdoor.com, todos os clientes, todos os cibernáutas, poderão encontrar as mais diversas atividades mais ou menos radicais possíveis de fazerem na Madeira, com uma grande particularidade. Quem coloca no mercado esses serviços, produtos e essas atividades são as próprias empresas de animação, agências de viagens. Primeiro. Segundo, este portal nasce de um conceito, de uma fórmula que tem resultado muito bem na parte da Madeira Rural, relativamente ao alojamento, que é o madeirarrural.com. Em terceiro lugar, todos os resultados económicos prevenientes do projeto madeiraoutdoor.com são reinvestidos em promoção do próprio portal e do próprio turismo ativo na Madeira. Portanto, a Madeira Rural, que quase que foi obrigada a lançar este novo projeto dentro da área do associativismo e dentro da área do turismo em espaço rural, aqui na questão das atividades, porque era uma necessidade crescente por parte dos nossos clientes. Julio Camadeira fica a ganhar com esta ferramenta, é uma nova ferramenta, é uma ferramenta numa área que dentro da estratégia da própria Secretaria Regional está a ser muito tida em linha de conta. No próximo quadro, 1420, terá também um enfoque muito especial, porque é através da intervenção nas áreas das TICs, das novas tecnologias, que nós vamos inclusive conseguir eventuais financiamentos comunitários, porque é uma das áreas definidas como prioritárias ao nível dos próximos financiamentos e temos que dar um enfoque muito grande, porque também nos permite ultrapassar aquilo que eu já referi há pouco, a nossa dimensão, a nossa micro dimensão e conseguimos canais de divulgação e canais de distribuição da informação e do produto, que é a grande novidade deste portal, é que nós estamos só a disseminar neste momento a informação. A informação já existe, já há muitos sites com a informação e como aqui foi dito, quando se chega aqui já se sabe o que é que se quer, o que é que se procura, já se quer, é pôr em prática. Não é como há uns anos atrás e não é por acaso que nos últimos 10 anos nós vemos surgir no mercado mais de 100 empresas de animação turística. Nós temos neste momento mais de 100 empresas de animação turística registradas na Direção Regional de Turismo, que surgiram a partir de 2000, porque até aí, apesar de nós termos muito mar, muito ar e muita montanha, a verdade é que esse manancial de oferta não estava explorado em termos comerciais.